É Fácil Eu sei como poderei viver Sem sua presença em minha vida Você não me ensinou a esquecer O seu adeus me deixa sem saída O seu adeus me deixa sem saída Devolva o meu amor, me deixa ser feliz E pare, por favor, com as coisas que me diz Que tenho que aprender a viver na solidão Não conte histórias pro meu coração Eu te amei com a força de um gigante Me entreguei de corpo e alma pra valer Não sabia que eu não era importante Não fui nada pra você Eu te amei com a força de um gigante Me entreguei de corpo e alma pra valer Não sabia que eu não era importante Não sabia que eu não era importante Eu te amei com a força de um gigante Não fui nada pra você Eu te amei com a força de um gigante